Música Olá meninas, eu vou fazer aqui uma receitinha de filhos de abóbora Agora para o Natal, eu uso muito com as abóboras que fica do dia de todos os santos Que nós ficamos, fica com muita quantidade E depois tem pessoas que costumem a dar aos vizinhos E a gente aproveita e faz filhosos de abóbora para o Natal Vou mostrar como é que eu faço os meus Aqui eu tenho a abóbora já cozida e escorrida Porque ela liberta muita água e temos que escorrer ela muito bem por causa da água Aqui eu tenho dois copos de farinha Cada copo tem 240 que leva Aqui eu tenho um copo de açúcar Não é bem cheio de óleo Tenho aqui canela Uma colher de chá de canela Tenho aqui 4 ovos Ah e o leite que está aqui Aqui eu aqueci no microondas Também leva Mas nós vamos misturar primeiro Essas partes assim em seco E depois vamos colocar o leite Porque não pode ser muito mole Porque depois vai a fritar Ok Já coloquei aqui os 4 ovos Eu disse que ia começar pelas partes secas Mas ia começar aqui pelos ovos e no óleo Vejo então do leite É que eu vou colocar mais no final Para não ficar muito mole Eu vou colocar aqui no óleo E vou colocar a abóbora E vou deixar bater isto assim junto A abóbora foi escorrida Ela foi bem cozida Ela está quase desfeita Mas eu quero isso mais desfeita ainda Vamos bater assim Depois quando estiver batida Eu mostro a vocês Aí uns 5 minutos 4 minutos Bom já bati o óleo A abóbora E os ovos Agora eu vou colocar a canela Vou colocar o açúcar O copo de açúcar Sim Sim E vamos Bater novamente Mais devagarinho Vamos colocar a farinha Eu ainda não coloquei o leite Vou colocar a farinha aqui A farinha aqui aos potens A farinha aqui aos potens Tem os ovos Tem os ovos E depois a abóbora também É uma coisa que é molhada Tem vezes que eu nem coloque leite Mas pelo simples não É costuma ser até sempre reservado Morninho Em caso que seja preciso Pronto Eu vou deixar aqui Bater mais um pouquinho Depois a gente vai ver A consistência que fica Assim ficou a textura Das furoces Assim Eu não utilizei o leite Porque eu não gosto De fritar com isto muito mole Gosto é assim Da maneira que está Agora Vamos passar ao passo De fritura Já está o olho canto Assim O olho já está canto E vamos Queria que isso ficasse assim Direitinho Mas não sei Agora vamos tirar aqui Um bocadinho E vamos Colocar Assim Assim Queria que vocês vissem Não sei Se dá para ver Assim Vou tirar daqui um pouquinho Assim E eu faço assim Com outra colher E vamos fazendo assim Agora temos que abater o lume Para poder cozer por dentro Tem que ser com o lume baixinho Depois do olho está quente Nós abatamos um pouquinho E vamos mexendo Até ficar Tudo de doradense Cabe mais um aqui Cabe mais um ali E vamos fazendo assim As nossas filhauses Vamos virando Para que coza dos dois lados Depois quando esses bolinhos Ficarem prontos Fritos Colocamos num prato Aqui Com canela E açúcar Vamos envolver E colocar No outro recipiente Ok E assim Eu continuo a fritar mais Já tenho aqui Alguns prontos Ainda tenho mais aqui Para fazer Eles estão ficando Tão lindos Tão bonitos Já prevê Está tão gostoso E assim fica As nossas filhotes De abóbora Estão muito lindas Dei isso tudo Um prato enorme Enorme Ó Isso é um doce Típico do Natal Espero que gostem Deixem um like Compartilhem Façam se quiserem Muitos beijinhos E até outro vídeo Típico do Natal